E pedir a Deus pra parar a chuva, né, ó, aleluia Vou morar com fé, fecha teu olho em igreja E vou morar com fé, em nome de Jesus Cristo, aleluia Vamos dar glória, 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 glórialo, 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 glórialo Glória, 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 glória. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e salvo Jesus Cristo, em nome do teu filho amado Senhor, olha pra igreja que está aqui, meu Deus, aleluia, aleluia. Em Deus, em paz, aleluia, em ser tão tão, aleluia, Deus, amor, estamos aqui no barro do vermelho, em nome de Jesus, no município, aleluia, aleluia, que mulher é. Amantíssimo Deus, eterno Pai do nosso Senhor e salvo Jesus Cristo, em nome do barro do vermelho, em nome do Senhor, 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 aleluia, aleluia, fé é honrando a fé, de cada um de nós, meu Deus, aleluia, a tua palavra de Senhor, daquele que orar com fé, tudo em ser a possui, o meu, estou aqui na fé, meu Deus, aleluia, aleluia, Deus, está aqui na fé também, e amor do Rio de Janeiro, meu Deus, aleluia, fizemos e estamos fazendo a nossa parte, agora te pedimos, meu Deus, aleluia, essa fogna nesse lugar, vai vencendo lá nesse lugar, afasta essas nuvens, meu Deus, aleluia, vai afastando as nuvens, em nome do Senhor, vai parando a chuva, meu Deus, afasta as nuvens, meu Deus, meu Deus, aleluia, a tua palavra de Deus, quando ontem estava ainda a Gatara, meu Deus, aleluia, em nome do Senhor, aquele marco quase afundou, quando veio aquela tempestade, quando veio aquele vento, meu Deus, aleluia, e a tua palavra de Deus, e teus discípulos, estavam, aleluia, preocupados, e acordaram teu filho, e pediram a ele, meu Deus, aleluia, sem esse, que não se incomoda, que nós perecemos, a tua palavra diz que Jesus se levantou naquele momento, aleluia, e orou a Deus, aleluia, e repreendeu o vento, repreendeu a chuva, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, estamos na mesma fé, eu creio, meu Deus, aleluia, e a tua palavra se cantar a banha, eu creio, meu Deus, aleluia, eu creio, meu Deus, aleluia, os sinais de maravilha, em nome de Jesus, Senhor, vai descendo fogo, afasta as chuvas, meu Deus, nos dá uma cruzada alençoada, vai afastando as nuvens, vai afastando, sai toda nuvem nebulosa, meu Deus, em nome de Jesus, honra a fé de cada um de nós, meu Deus, honra, meu Deus, aleluia, a cada um nesse momento, vai trabalhando, vai trabalhando, meu Deus, cadê você que não tá com a boca aberta, e dando glória, cadê você que tá conversando, clama a Deus, meu irmão, clama a Deus, meu irmão, aleluia, vamos aqui pra passear, não, mas vamos aqui para parar, aleluia, 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 clama a mim, responder-te, e anunciar-te, pois as grandes e filhas, e tu não sabe, vai clama a mão a Deus, Senhor, em nome de Jesus, anda com a igreja, acaba com essa chuva, meu Deus, acaba, meu Deus, em nome de Jesus, honra, honra a nossa fé, em nome de Jesus, traz o teu querer, a tua vontade, glória, 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 glória A Igreja está desanimada, vamos morar na Igreja, vamos morar no nome de Jesus. Aleluia, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, não há só corrente, não há só pensamento, não faz migração. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia Senhor, para essa chuva, meu Deus Vai fazer a obra, em nome de Jesus Em nome de Jesus, que a clave já está nos trofando, meu Deus Aleluia, chega uma vez, aleluia Vai fazer a obra, vai fazer a obra, vai fazer a obra, vai fazer a obra A beleza, cadê tua glória? Cadê tua glória? Cadê, aleluia, na periódica, na mulher fervorosa Vamos dar lugar, agora é a hora da peleja Agora é a hora da peleja É, não, da glória verde de Deus, é fácil Eu quero ver da glória verde, mas de chava Aleluia, aleluia Tem que dar glória a Deus Tem que glorificar o nome de Deus Porque não tem parola para a chuva, não Ele não deixa de ser, Deus pode ser, não Ele não deixa de ser, Deus pode 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 ser É comigo, meu irmão, o universo é comigo, meu irmão Antônio glória, Antônio glória, Antônio glória Aleluia, aleluia do Pai, aleluia Tão os moradores do barco vermelho, a palma da tua irmã Antônio, esses moradores serão Antônio, aleluia, o pregador da noite Aleluia, aleluia, aleluia do Pai, aleluia do Pai, aleluia do Pai Aleluia, aleluia do Pai, 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 alelu Amém. 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 A banda sai. E por que agora você está de banda marquina? Mas eu estou mandando piada. Para falar aquilo que o Senhor mandou eu falar. A banda sai. E eu falei, se eu tiver a oportunidade, se eu tiver a maior oportunidade, eu estar nessa viagem fazendo a tua obra. Porque a Deus me tirou lá de trás para me ficar sentada. A banda sai. É verdade, Jesus. Então eu estou corrigindo ninguém. A perna de Deus mandou eu falar bem assim. Quero estar louvando o hino. Peço que o irmão me ajude. Reacabe. Hoje eu vim para lhe dizer. Eu não troco, não vendo, não negocinho. A banda sai. É herança que papai deu. Já chorei demais. Essa é a irmã original. Quem pode dar uma salva de palmas? Glória! Glória a Deus! Aleluia! Salto, né? Aleluia este lugar. Aleluia! Que o Senhor nos enviou. Aleluia! Glória a Deus para fazer a obra. E a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Glória! Glória a Deus! Aleluia! Irmão, esta oportunidade é a única que o Senhor está dando. Há almas aqui que estão feridas. Há almas que estão encarceradas. Nas mãos do inimigo. Venha! Não perca, ouvinte! Essa oportunidade. Saia de dentro da sua casa. E venha receber a bênção do Senhor para a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus! É como, aleluia, Deus estava usando a serva do Senhor. Aleluia! Eu até falei com a irmã, né? Railane. Aleluia! Irmã, antigamente a gente bebia e ficava na chuva. Por que que pra gente não vamos ficar? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Esta cruzada, irmãos, vai ficar marcada. Vai ficar na história. Aleluia! Porque nunca, irmãos, nunca, aleluia, eu fui para uma cruzada como eu fui a esta. Aleluia! Só aleluia! Ontem aquele culto, irmãos, foi a bênção de Deus nas nossas vidas. Poderosamente nos renovou. Aleluia! Se o pastor quiser parar hoje esse culto, nós somos abençoados. Mas a bênção foi maior para cada um. Aleluia! Desta cidade. Venha, irmãos. Venha receber a sua bênção. Venha receber a sua vitória. Você que se encontra afastado da presença do Senhor. Não fica. Aleluia! E parado. Levanta e anda. Jesus te ama. Ele tem obra na tua vida. O Senhor falou na sua palavra. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Vem que o Senhor quer aliviar este fardo pesado. O Senhor! O Senhor quer aliviar este fardo pesado. O Senhor quer aliviar este fardo pesado. Eu vos aliviar este fardo pesado. Ele tem obra na sua vida. Ele tem obra na sua vida. Ele tem obra na sua vida. Vem pecador. Vem pecador. Vem que o Deus eterno no céu furirá. Vem que o Deus do sangue vir. Que Jesus já perdeu. Passará sem que perdi. O Egito assim sucedeu. Aleluia! Olha que maravilha você. Que está aí na sua casa. Aleluia! Olha só que maravilha. Que amor. Deus nos trouxe. Aleluia! Para poder estar aqui. Aleluia! Pregando. Aleluia! O evangelho dele. Louvando o Senhor. Por amor de você. E se você escuta. Você está sentindo o toque do Senhor. Vem se unir aqui a nós. Vem sentar Jesus. Aleluia! Que Ele é que pode dar salvação. Que Ele pode ter nossos pecados. Aleluia! E assim agradeço pelo nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Eu queria chamar a oportunidade de acolher a André. Quem pode dar salvação? Aleluia! 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 Eu tenho um marco que navega sobre o mar Que meu Jesus é o capitão Eu tenho um marco que navega sobre o mar Que meu Jesus é o capitão Eu tenho um marco que navega ao seu lado Tem que se lavar do seu próprio coração O marinheiro que navega ao seu lado Tem que se lavar do seu próprio coração A minha onde eu vou, a minha onde eu vou Para a cama Glória a Deus, caminhando eu vou para a cama Aleluia, e no mundo também Ele vivia bebendo Ficava no carnaval do Rio de Janeiro debaixo de água Outros ficavam jogando bola debaixo de chuva Eu nunca vi futebol parar por causa de bola no Maracanã Mas os crentes de hoje, irmão, aleluia Tem muitos que choveu, parece que é de papel Saiba de uma coisa, Jesus levou, põe uma coroa de espinho na cabeça por causa de nós Levou uma cruz nas costas Tu tá molhado hoje, daqui a pouco troca de roupa, acabou Mas pastor, eu vou ficar gripado, respirado Eu digo, aleluia Se Deus contar contigo, meu querido Aleluia, pra fazer a diferença na terra, tá difícil Deus contou com três jovens Chamados Sadraque, Mesaque e Abidinebo Eles tiveram aqui dentro da fornalha de fogo ardente E o fogo, aleluia, não queimou nenhum deles Nem cheiro de fumaça Tinha, aleluia, no cabelo deles Aleluia, verdade Eu digo, se você tem feio ou debaixo de chuva, não Aleluia, que não vai pegar gripe e resfriado Eu vou testemunhar que agora Eu estava com a minha garganta ruim Mas eu falei, já tô ruim Vou louvar Deus embaixo da água assim mesmo Aleluia, já tô bom Para a honra e glória de Deus Não coloque impedimento, meus amados Da tua bênção chegar na tua vida É verdade Amor pra Deus para a chuva É para aquelas pessoas que estão doentes em casa Para vir aqui para essa praça Você está em tempo para vir segurado por Jesus Aleluia E também a oração foi feita para aqueles irmãos Aleluia, que estão mentindo o esforço Para fazer a obra de Deus Porque as pessoas vão estar no mundo, irmão Se tivesse um casamento agora Debaixo temporal eles vão Para honrar o patrãozinho lá na terra Para não perder a cesta básica e os direitos que tem Aleluia, vai debaixo de tempestade Aleluia Eu digo que não tem tempestade para a glória de Deus O cristão que ele honra a Deus Ele vai pra tempestade toda Porque aqui tem pessoa que eu conheço Que estava com um fuzil na favela de baixo de chuva E não saia da chuva, irmão É verdade, Jesus Pode ir para a igreja ficar com a fé fraca, irmão É verdade Aleluia Se subir a morte pelo amor de Deus Honra a Deus Porque ele, aleluia Deu a sua própria vida Jesus Cristo Aleluia por nós Ele deu o próprio sangue Bem amado na cruz do cavalo Para nos dar a vida eterna Aleluia Aleluia Porque deixa a chuva impedir Tem um coro ali, pastor cantou antes Que o crente é poderoso Até debaixo da Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele agora? Cadê ela? Ô gorda Glória a Jesus Só fica isento disso aí Mas criancinha e as pessoas de idade Aleluia Aleluia Que são como criancinha de novo Aleluia Mas irmão, pelo amor de Deus Não tenha medo de chuva, não Eu quero dizer que eu já subi um monte Queimando de febre Minha mulher, você é louco É uma vez mais Minha filha Já marquei com Deus Não foi com o homem Eu falei que estaria lá A tal hora Eu fui queimando de febre Irmão, se eu não aguentar Você me ajuda Mas para a glória de Deus Desci Aí sem febre E sem resfriado Glória a glória Glória a Deus A Bíblia diz, irmão, que uma mulher Ela tinha um fluxo de sangue Uma hemorragia Durante 12 anos Não era 12 dias nem 12 horas, não E quando ela viu que Jesus estava na cidade Ela venceu toda a barreira Primeiro que aquela mulher do fluxo de sangue Pela lei, naquele tempo Ela não podia nem tocar em ninguém Porque seria imundo Ela tinha que ficar isolada Mas ela, a Bíblia não relata Mas creio que ela saiu disfarçada de casa Ela saiu empurrando a multidão Para tocar somente Na hora das vértices de Jesus E a mulher que tem 12 anos Sofrendo de fluxo de sangue Ela morreu assim, irmão Não é uma mulher forte É uma mulher anêmica e fraca Mas ela não olhou para a chuva Ela não olhou que tinha multidão Como é que eu vou chegar? Ela disse, eu vou chegar lá E se apenas eu tocar Só na hora das vértices Eu serei curada E se você tiver fé Aonde você estiver, debaixo de chuva Tu não vai ficar gripado não Porque o dono que manda a chuva está aqui Ele manda na chuva Ele manda no sol Nós oramos para a chuva Mas se você quiser A gente tem fé Aleluia Tem para demandar sol nessa hora A minha filha é o Deus Aleluia É loucura É, irmão Abel Diz que Deus é sobrenatural Meu Deus O grande que só acredita no natural Tem que se converter de novo Porque o nosso Deus Ele é sobrenatural Ele opera o sobrenatural Na nossa vida E se você, amado ouvinte Eu quero dizer para você Você está só ouvindo A chuva já parou Vem para cá, viu Vem para cá Não importa a tua doença Ah, se o meu adinano tem cura É melhor ainda Para quando você ser curado por Jesus Você vai dizer Doutor Jesus me curou Sai da tua casa Tenha a fé daquela mulher do clube de sangue Sai da tua casa Aleluia E vem nessa noite Vai receber oração Para segurar a segurada Glória a Jesus Eu digo, meus amados Saímos do Rio de Janeiro Aleluia Para anunciar Jesus nessa praça Eu quero dizer Aleluia Que a palavra de Deus Ela não volta vazia Por isso que eu quero dizer Para você, meu amado ouvinte Vence Aleluia O problema Que está impedindo você De ser chegadeira Vence agora Vence essa barreira hoje É nessa hora Amanhã pode ser tarde Mas venha hoje Aceitar Jesus Como seu salvador Para que a tua alma Tenha descanso e paz Eterna Amém? E agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Amém? Deus enviou Seu filho amado Para perdoar Qual é a minha palavra Para me salvar Abos por Deus Abos por Deus Bastos Eis Posso crer Posso crer no ar Crer meu irmão Jesus está vivo Vem aqui nessa noite E conheça a Jerusalém do Salvador Mas eu bem sei Eu sei Que a nossa vida Que está nas mãos O meu Jesus Que vivo ele está Aleluia a glória eterna Jesus o rei dos reis Pede os reis dos destinos E com as suas leis Os sinais da sua vida Se mostram cada vez Vencendo em Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia E sempre vem Jesus Senhor meu Deus Com teu mar brilhado Vou ter pra tua imensa criação A terra e o mar E o céu todo estrelado E vem falar Da tua perfeição Dentro minha alma Cantar-te Senhor E agora E quando Cristo Armado meu voltando Via dos céus O povo seu buscar No lar eterno Eu quero jubilando A tua santa Tá fácil contemplar Então minha alma Cantar-te Senhor Eu quero jubilando Eu quero jubilando Eu quero jubilando Então minha alma Cantar-te Senhor Eu quero jubilando Eu quero jubilando Eu quero jubilando Sofrendo grande dor Depois da batalha Eu-me-de-coroara Depois da batalha Na sereste alma Laveré Na verdade Na cidade Desfele Lutaram outros sem temor Muito forte eu hei de ser Pelejarei por meu Senhor Confiando em seu poder Depois da batalha Depois da batalha Me coroará Deus me coroará Deus me coroará Me coroará Me coroará Lá verei Lá verei O meu rei Me dei Depois da batalha Me coroará Na cidade desse rio Deus me coroará Passar Nós unidos E entrar no céu Veremos lá Como areia da praia Os divinos A glória e a vista Será Deus como areia Da praia Deus como areia Do mar Que lindoso sentirá Todos os palmos Correrá Seriam tantos Como areia Da praia Quando vivem Se o salve No mundo E a morte Jamais alcançará Se saudarem Se o salve Que lindoso Do mar Que lindoso Do mar Que lindoso E prostrado Seus pés O adorar A luz Mas só gloriosa Vista Irmão Aleluia Tantos como areia De Abraão Vem Zaque Davi Davi Aleluia Aleluia Vem Elias Eliseu Aleluia Paulo Pedro Tiago João Tantos como areia Da praia E tantos como areia Da praia Que lindoso Sentirá Sem tantos Como areia Da praia Amém? Uma salva de pobre e forte Aleluia O irmão queria chamar o irmão Eliandro com oportunidade Vem cá varão Até esse varão Que nós estamos nessa noite aqui Esse foi o veículo Que Deus usou Pra nos trazer aqui nesse lugar Nós estamos aqui nessa noite Talvez esse irmão aqui Que me convidou Talvez esse de Antônio O pastor vai lá Faz lá Vai lá No Barro Vermelho Tá bom Me leva lá Que a gente vai lá fazer Aí estamos aqui Vem cá varão aqui Vem cá varão Então Vamos dar uma ponte Para dar uma honra Para dar uma honra Que pode dar uma salva de palmas Aleluia Aleluia Só os irmãos Na paz do Senhor Amém Tô alegre Esse irmão aqui Aleluia Alegre Como o pastor Uns 20 dias Esteve ali na minha casa Foi uma honra Um privilégio Ter um pastor Deste ministério O qual ali Tem uma congregação No Santo Antônio do Glória O qual eu já Apreciei O trabalho de vocês Que é uma benção Porque em Marcos Se não me falha A memória Em 1516 Jesus disse E por todo mundo E pregai o evangelho E esse trabalho lindo Que vocês fazem Se nós estamos alegres Imagina lá no céu Nós sabemos Que nós estamos aqui E saindo Porque o verdadeiro coral Nós vamos renovar Lá no céu O nome do Senhor Jesus Cristo Eu louvo muito a Deus Na presença dos irmãos Que alegria O qual a chuva cessou E o povo Está chegando Eu creio Que vai receber A vitória A benção Nesta noite Porque vocês Não me dão esforço Para estar aqui Para pontuar Que noite maravilhosa Que Deus continue Abençoando Esta amada igreja Este ministério Por onde passar Vai deixar a sua marca Jesus está alegre Nesta noite Se eu estou alegre Agora imagine Jesus Cristo Nosso salvador Que trabalho lindo E maravilhoso Que Deus venha Abençoar todos os irmãos Cada família Nesta noite Como o Distrito de Vermelho Vai dizer Bem alegre Nesta noite Aqueles que estão ouvindo Seja bem-vindo Aos irmãos Aqui no Distrito de Vermelho Que trabalham Maravilhinho Que trabalham Maravilhoso Que é o trabalho Dos irmãos Que Deus continue Abençoando Esse trabalho Maravilhoso Que não vai ficar Só nessa vez Vamos orar a Deus Que vai ter outros E muitos outros Que Jesus possa abençoar Os irmãos Nesta noite Que eu agradeço A minha rica oportunidade Aleluia 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 Nós combinamos Nós viemos Aqui Conversamos Deu tudo certo Se os irmãos Estão aqui Que é por permissão Do Senhor E Deus trouxe os irmãos Aqui Porque aqui tem um povo carente Um povo que necessita De ouvir a palavra do Senhor Eu admiro muito Eu fico muito alegre Com a presença dos irmãos Com o trabalho Que os irmãos fazem Eu me alegro muito Com este trabalho Porque a palavra do Senhor Diz em Salmo 133 Ir de todo mundo E pregar o Evangelho A gente não estamos aqui Para julgar o ministério De ninguém Nós devemos Ser unidos Porque Jesus Naquele grande dia Que ele vier buscar Amar a igreja Ele Aqui na Vale Remida Pelo sangue do Cordeiro Ele não vai olhar A praca de igreja Ele não vai olhar A praca do meu ministério Ele não vai olhar A praca de ministério De ninguém Porque ele Se a praca de igreja Salvasse alguém A praca não ficava Lá de fora Na igreja A praca ficava Lá de dentro Pois Deus Não quer Nós Deus quer um povo unido Porque nós somos Uma só criatura Na presença do Senhor Nós somos Uma família Em Cristo Jesus Nós somos irmãos Não diante do Espírito Santo De Deus Porque Deus morreu na cruz Não só pra me salvar Pra salvar a toda A humanidade dele Aqui na face da terra Aleluia Deus não escolheu Eu pra fazer a diferença Deus escolheu muitos Pra fazer a diferença Não adianta Não adianta eu jogar pedra Não adianta eu jogar pedra No ministério De ninguém Porque dizer que eu sou santo Que eu sou isso ou aquilo Porque naquele grande dia O que eu joguei pedra Pode subir Eu posso ficar Por isso nós não devemos Fazer diferença De ninguém Nós devemos Tratar todo mundo bem Receber todo mundo bem Não falar mal De ministério nenhum Porque só Jesus sabe Naquele grande dia Que ele vai vir buscar A amada igreja Quem vai subir Quem vai ficar Tem muitos pastores Que andam com bíblia De barro do braço Pregando o evangélico Mas naquele grande dia Jesus vem buscar a igreja Ele fica Fica falando mal do próximo Mas Jesus não agrada disso Deus quer sinceridade Do nosso coração Deus quer que nós somos Manso e humilde Na presença dele Deus não faz decepção De ninguém Pode chegar um mendigo Aqui Um drogado Uma prostituta O que é que nós devemos fazer Ir de até ela Abraçá-lo Chamá-lo Convidá-lo Para a presença do Senhor Levar a palavra Para aquela pessoa Que está caída Nós não devemos Nós não gastamos Nem pregar a palavra Para aquele que já está Dentro da igreja Não Nós devemos fazer Igual os irmãos Estão fazendo Ir de pregar o evangélico A toda criatura Porque muitos aí no mundo Não ouviram uma palavra Ainda da parte do Senhor Os irmãos vieram até aqui Não me tiram esforço De sair do Rio de Janeiro Para estar aqui Fazendo este trabalho Lindo e maravilhoso O qual eu admiro muito Eu fico muito feliz Com a presença De todos aqui E eu creio em Deus Que vai ter muitas mais vezes Que os irmãos Vão estar aqui Para nos ajudar A ganhar almas Aqui para Jesus Que nós sabemos Que aqui precisa Que aqui necessita Não só aqui Mas em mais outros lugares Eu fico muito feliz A chuva atrapalhou um pouco Nós podíamos ter saído Fazendo evangelismo Mas Deus sabe De todas as coisas Deus sabe de tudo Nós precisamos Ouvir a palavra Mas nós precisamos Da chuva também Sem a chuva Como é que nós vamos Sobreviver na parte Dessa terra E eu sim Quero agradecer Minha rica oportunidade Em nome de Jesus Glória a Deus Ah vá para a igreja Não vá para a igreja Que prega o evangelho Com sinceridade Com a verdade Amém Mas que esteja a verdade Essa é a preocupação Amém Então vamos aqui Assim criticar Ministério de ninguém Falar de igreja de A Igreja de B Igreja de C Porque isso aí A gente vê E Jesus sabe Se a gente está vendo Quanto mais Jesus Se nós estamos vendo Aquilo que Que um está fazendo Que o outro não está fazendo Se nós que somos carros Estamos vendo Jesus está vendo muito mais Tem um evangelho Vai jogar o que a gente está fazendo A gente que não está fazendo Aquela que diz que faz Mas não faz Tem uns que fazem um pouquinho A gente está fazendo muito Mas Glória a Deus Também está fazendo um pouquinho Tem gente que não faz nada É verdade É o problema às vezes Que a gente está fazendo um pouquinho Aí você acha que está fazendo muito E tem que saber Que nós não fizemos nada Para Jesus Nenhum de nós Nenhum de nós Fez nada para Jesus Eu também não fiz nada É uma trajetória Mas eu também o digo Com toda sinceridade Sem soberba E sem falsa modéstia Eu ainda não fiz nada Para Jesus Eu quero fazer mais ainda Então estamos aqui hoje Como a irmã falou Nós não medimos esforço Veio pessoas Muitos não puderam vir também Estavam trabalhando Não vieram da igreja Muitos irmãos não vieram Mas eu gosto de Deus por isso Também tem trabalho A gente não pode criticar Você não pode perder o emprego Então Deus é que sabe das coisas Deus é que vai avaliar tudo E Deus é que vai Aleluia Se julgar A cada um de nós Amém? Estamos aqui Fico muito grato Pelas palavras do irmão Leandro Pelas palavras da sua esposa E aleluia Quem pode dar uma salva de palmas Aleluia! Aleluia! Eu tenho um barco que na pedra Sobre o mar Meu Jesus É o capitão Eu tenho um barco que na pedra Eu tenho um barco que na pedra Sobre o mar E o meu detúrio É o capitão Vem, vem, vem Espírito divino Vem, vem, vem Vem, vem, vem E desce sobre nós Vem, vem, vem Espírito divino Vem, vem, vem Ele é Deus Eu tenho um barco que na pedra Aleluia A poder aqui A poder aqui A poder aqui Quero receber A poder aqui A poder aqui A poder aqui Quero receber A poder aqui O anjo de Senhor Passo Vamos ver Vamos ver O anjo de Senhor Passo Aleluia O anjo de Senhor Passo Aleluia O anjo de Senhor Passo O anjo de Senhor Lá no deserto Onde há pra não estar E tanta prova O que grande É o rato E nessa hora Ele vai Parar Em nosso meio Para abençoar E nessa hora Ele vai Parar Em nosso meio Para se abençoar Com a gloriosa Aleluia Pai Seu Jesus Cristo Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aquele Aleluia Que promete Aleluia Algo para mim Para você Aleluia Ele é fiel Aleluia Para cumprir Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Porque é maior Aleluia É o Deus que nós servimos Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Eu vou estar deixando uma palavra que se encontra Aleluia Em Marcos 10 Aleluia A partir do versículo 46 Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Depois foram para Jericó E saindo ele de Jericó Com seus discípulos E uma grande multidão Batimeu O cego filho de Tite meu Estava sentado junto ao caminho Bendigando E ouvindo que era Jesus de Nazaré Começou a clamar e a dizer Jesus filho de Davi Tem misericórdia de mim E muitos repreendiam Para que calasse Mas ele clamava cada vez mais alto Filho de Davi Tem misericórdia de mim E Jesus parando disse Que lhe o chamasse E o chamaram E o cego disse Tem bom ânimo Aleluia Levanta-se que ele te chama Lá mandai E ele lançando Descia a sua capa Aleluia Levantou-se Foi ter com Jesus E Jesus falando Disse-lhe Que queres que tu Que eu te faça E o cego lhe disse Mexe que eu tenha vista E Jesus lhe disse Vai A tua fé te salvou E logo viu E seguiu a Jesus Pelo caminho Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Nós vemos aqui Aleluia A palavra do Senhor Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Que ali O Senhor estava passando Aleluia Louvado seja o nome do Senhor E no caminho Alídeo Um cego Aleluia Que ouviu falar de Jesus Que ouviu Aleluia Falar que o Senhor Estava passando Aleluia Para aquele lugar E ele começou a aclamar Ele começou a aclamar Ele começou a pedir Para o Senhor Senhor Aleluia Filho de Davi Tem misericórdia de mim E hoje o Senhor Está passando aqui A lama da Charabai O Senhor Está passando aqui No nosso meio A lama da Chinada A lama da Sá Como aquele cego Clamava Hoje a sua oportunidade De clamar ao Senhor Pede a misericórdia do Senhor Pede para o Senhor Te tirar Da situação Que você se encontra Eu não sei Qual é a sua situação Eu não sei De que maneira Você se encontra Nesta noite Eu não sei Se você se encontra Igual aquele cego Que não tem vista Na maná Charabai Ou talvez Aleluia Louvar seja O nome do Senhor Você está preso Nos vícios E muita na vez Não tem força Para sair Muita na vez Você clama Você beija A misericórdia E hoje Deus A nabaxá Está passando Para te dar A tua vitória Mas é necessário Você fazer Igual aquele cego Clamar o nome do Senhor Clamar o nome do Senhor Clamar o nome do Senhor Porque quando nós Clamamos Se humilhamos Aos pés do Senhor O Senhor Pronta Até Aleluia Para ouvir O nosso clamor E aquele cego Aleluia Enfetou Aleluia Grande desafio Uma grande multidão Qual é o seu desafio Nesta noite O que tem impedido Você de chegar Perto do Senhor O que tem impedido Você Aleluia De ir ao abaxá Clamar os pés Do Senhor Nesta noite Será que você Não tem duas pernas Para vir Na marcha Arapasse Eu te garoto Se você vir aqui Aleluia Louvou Você De nome do céu Deus vai mudar Sua vida Deus vai mudar Tua história Deus vai transformar Sua vida Deus vai fazer Uma grande obra Aleluia Porque quando o Senhor Aleluia Entra Quando o Senhor Passa Algo acontece Quando o Senhor Passa Aleluia Os sinais Acontecem E o Senhor Tem passado Aqui nesta noite O Senhor Tem passado Nesta noite E nós vemos Na palavra Do Senhor Que aquele cego Clamava Aleluia E o Senhor Falou Vai Chama lá Aquele cego Aleluia Louvai Seja o nome Do Senhor E quando ouviu Aleluia Chama ele Aleluia Prontamente Ele se levantou Ele se levantou E foi ter Com Jesus O que você está Esperando nesta noite Para se levantar Levanta De onde você está Levanta Do chão Levanta Do pó Levanta Na maná Xerabá Subicata Labassá Levanta Porque Deus Te chama Nesta noite Deus tem te chamado Nesta noite Não é foco Na maná Nós estamos aqui É porque Deus marcou Esse dia Para Apertar Com você E aquele cego Prontamente Levantou E abandonou Aleluia A sua capa Aquilo que era Muito importante Para ele Ali a capa dele Se protegia Aleluia Do frio O que você tem que abandonar Nesta noite Nesta noite Para chegar aos pés Do Senhor O que você tem que Aleluia Se desprender Para chegar aos pés Do Senhor O Senhor Te chama O Senhor Pergunta Para você Assim como ele Falou para aquele cego O que queres Que eu te faça O que queres Que eu te faça E aquele que Aleluia Pergunta Ele é fiel Para cumprir E aquele cego Falou Senhor Que eu vejo Andai E o Senhor Fala Aleluia Na palavra De Vai A tua fé Te salvou A tua fé Te salvou Eu te digo Nesta noite Levanta e anda Porque o mestre Está te chamando E aquele cego Aleluia Depois de receber A sua bênção Ele não voltou Ele não retrocedeu Ele continuou Seguindo ao mestre Louvando e agradecendo Ao Senhor Ei Uma coisa Eu te digo Nesta noite Se você Nesta noite Ele não tem fé Aleluia Louvar seja O nome do Senhor E está clamando Aleluia Louvar seja O nome do Senhor Por a cura Assim te digo Nesta noite Ele pode receber A sua cura Ele não voltou Caminha aos pés Do Senhor Siga o Senhor E grande Mas Ele Há te fazer Na sua vida Aleluia Porque é pequena Cura para o Senhor O maior Ele quer te dar Maior Ele quer te dar Que é a salvação Amada Charabai Porque o que adianta Você receber A cura O que adianta Você receber Aleluia Louvar seja O nome do Senhor O milagre da paz Do Senhor E o mais importante Você não receber Que é o Senhor Jesus Cristo Que hoje Eu Aleluia E a igreja Estamos oferecendo Para você A salvação Que foi dada De graça Porque o Senhor Já pagou O alto preço Ele pagou o preço Aleluia Para que Se hoje Nós estávamos aqui Aleluia Ele sofreu Ele pagou o preço Na cruz Será que eu e você Vai continuar sendo Ingrata ao Senhor Olha para a sua vida Aleluia Se você está indo Aleluia De pé É porque o Senhor Aleluia Ao povo Aleluia Aleluia Louvar seja O nome do Senhor Que o Senhor Ia descer juízo Naquela terra E prontamente O povo se humilhou O povo orou Buscou a presença Do Senhor E o Senhor Se arrependeu Do mal que há de fazer Naquela terra Ore Ao Senhor Veja misericórdia Porque talvez Hoje É a última oportunidade Que o Senhor Está te dando Amar na masticando Amar na masticando Amar na labaçai Hoje é a última oportunidade Que Deus Está te dando E você não vai descer A sepultura Inocente Porque você ouviu A palavra do Senhor Aleluia O Senhor Nos trouxe aqui Aleluia Para que você Hoje Aleluia Ouvisse a palavra Do Senhor Aquele povo Se arrependeu E alcançou As misericórdias Do Senhor O Senhor Quer que hoje Você se arrependa Aleluia Das suas Mais ações Das suas Mais práticas Aleluia Louvar seja o nome Meu Deus Hoje Deus Hoje Deus te chama Da infertiçaria Hoje Deus te chama Da macumbaria Hoje Deus te chama Do espiritismo Amar na masticando Amar na masticando Hoje Deus te chama Amar tempo De arrependimento Porque o Senhor Está vindo E você não é Mais inocente Ouviu a palavra Do Senhor Ainda é tempo Aleluia Louvar seja o nome Do Senhor Se arrependa Dos teus maus caminhos E se converta Ao Senhor E assim A grande oportunidade Aleluia Irmão Vem no coração Que a glória A gente faz uma oração E agradecimento A Deus Aleluia Por ter parado a chuva A esse povo aqui Ouvindo a palavra Vamos agradecer a Deus Para trazer mais povo Também nesse lugar Para que possa Vigar o seu nome Depois o pregador Dar uma palavra Abençoada Vai ser o perdido Do Pedro Vai trazer a mensagem Nessa noite Amém Mas ainda vai ter Muita coisa pela frente Ainda né irmão Em nome de Jesus Cristo Vamos orar E agradecer a Deus Aleluia Por essa benção Vamos dar glória Senhor no Deus E meu Pai Pai amado Pai querido Pai amado Pai santo Em nome do teu filho Amado Senhor Olha tua igreja Nesse momento agora Nesse período de oração Nós estamos aqui Meu Deus Aleluia Não estamos te pedindo nada Nesse momento agora Nós não vamos lhe pedir nada Meu Deus Aleluia Nós só vamos te agradecer Muito obrigado Meu Deus Aleluia Por ter teu ouvido Meu Deus O clamor da tua igreja O teu ouvido Meu Deus Aleluia O clamor nesse lugar Meu Deus Aleluia Continua abençoando A nossa vida Continua abençoando Meu Deus Aleluia A cada evitante Através dessa obra Que tu fizeste Meu Deus O processo O povo nesse lugar Te agradecer Meu Deus Aleluia Porque tu és digno de honra Tu és digno de glória É igual É igual E igual E igual E igual E é digno de louvor Meu Deus Vamos agradecer Deus Olha aí Tu tá aqui Nesse lugar Agora Olhando Há horas atrás Aí há impossibilidade Fazer a obra Mas Deus Aleluia Ouviu o teu clamor Deus ouviu Aleluia A tua síntica Nesse lugar Muito obrigado Meu Deus Aleluia Porque teu ouvido A tua palavra Diz Aleluia Aleluia E a tua bola Está incrível Para que não possa Descar Aleluia É igual O teu ouvido Não está gravado Para que não possa Ouvir O nosso pecado É que me separa De ti E se tu ouvir Nossa oração Meu Deus Não tem encerrado A tua igreja Não tem encerrado A nossa vida Meu Deus Temos que melhorar Mais ainda Meu Deus Mas eu creio Que nós estamos Acima da média Porque tu ouviu O clamor É da tua igreja Meu Deus Espalhou as nuvens Meu Deus Muito obrigado Aleluia 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 Que é Maravilhoso Senhor Que é Giro Meu Deus Aleluia 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 Estamos Estranhidos Estamos Alegres Mas mesmo Estranhidos Parassem A chuva Aleluia Dos Doors Saídos A Se Twenty Was Ex 黃 Porque eu continuo a ser Deus, aleluia Chuvando ou chovendo, te agradecemos por todo Mais uma vez, ainda se a figueira não floreça Igual já futeu na pide, o que é para a luta Ajo mando o passo no meu, aleluia, aleluia Manderada, eu continuo a ser Deus Eu continuo a ser Deus, eu continuo a ser Deus Eu continuo a ser Deus, a saúde, sem saúde Te agradecemos por todo Amém e amém Que pode dar salve de palmas, amém E fico grato, aleluia, por tudo que o Senhor faz Porque, aleluia, é por isso que o Senhor é digno de toda honra e de toda glória Aleluia, aleluia Lá em São Sotônio de Glória, aleluia Teve o culto, aleluia, na sexta lá, aleluia E fiquei ligado com o Senhor naquele culto ali E Deus, aleluia, tocou em mim, aleluia Que Deus, aleluia, Ele fala, aleluia, aleluia Ele vai surpreender, aleluia E eu vejo que o Senhor está surpreendendo nessa noite aqui, aleluia Porque, aleluia, Deus, Ele é Deus de poder E Deus, Ele opera a maravilha, aleluia, naquele que é fiel Aleluia, porque, aleluia, Deus, aleluia Deus só trabalha aquele que anda ligado com as coisas do alto céu Aleluia, então deixa Deus ali na sua vida Se você está aqui nessa noite, aleluia, prestando, aleluia, atenção Nas palavras, aleluia, a palavra de Deus Aleluia, abre seu coração e deixa Deus entrar na sua vida E você vai ver as maravilhas do Senhor fazendo na sua vida E assim eu agradeço a minha rica oportunidade Verdade, né, irmãos Deus falou com o varão e falou com outro varão ali também, né Aleluia, aleluia Que Ele faz, né Então, se o nosso Deus faz, Ele faz mesmo, né Em nome de Deus Uma salva de palmas, irmão, aleluia Já que o nosso oportunidade é uma salva de palmas Bem forte, aleluia Aleluia, glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Se você adiantar para quando nós chegamos aqui Neste lugar, a igreja do Senhor Juntamente, aleluia Com o Espírito de Deus Quando o pastor, aleluia Começou a orar aqui Aleluia, junto com os varões aqui na tenda E às vezes falamos do Deus que faz milagres Às vezes falamos do Deus que faz sinais, cura, prodígio Mas às vezes também somos limitados Nos acovardamos com a situação Ah, não vou porque está chovendo Eu não vou fazer A Bíblia fala Que para os times de Jesus covarde Se você Entra numa peleja É para pelejar Se você entra numa batalha É para batalhar A Bíblia fala que o soldado Que se limita, aleluia No exército de Cristo Ele não pode pensar em doce pensamento Não pode andar coxiano Tem que andar no alvo Tem que ser, aleluia Reto E o que Jesus, aleluia Quer trazer para mim e para você Que me ouve nesta noite dentro do seu lar Se você tem uma Bíblia Que você ouve, aleluia Através desse instrumento A parelha de som Foi um que precisou de ajuda Para ser lê perto Um dia Cristo voltará Ao acender o prometeu Do morto que subiu virá A de ver o rei Jesus O povo seu Em breve sim Jesus virá Alegre o verá O povo seu O povo seu O povo seu O povo seu A fim de vê-lo voltar Adorai, o rei do universo Terra, a selva Trai seu louvor Todo o centro Grande março do universo Luz é o dominador O povo seu O povo seu O povo seu decreasing Salvador E reventou Todos Todos Eu falei Regi o O dominador Atura Luz Todos Poderados Tais Sua Glória Com mercado Vós Temitos E adultos Gratos A Deus O Pai Todos Juntas Juntas Louvemos, rege o salvador e reventor Louvemos, rege o dominador Sol e lua, todos estelares Sua margem está de anunciar Mostras grandes, centos de milhares O seu poder mostrar Todos juntos Louvemos, rege o salvador e reventor Todos os poderes Louvemos, rege o salvador Vento, chuva! Alto, cedo, drama vevejante Esta sinfobia aumentai Aves verdes, todo ser gigante Gratos a Deus louvar Todos juntos, irmão, ele está falando É todo mundo cantando pra Jesus Louvemos, reventor, todos Louvemos, reventor, todos Louvemos, reventor, reventor, reventor Jovemos, jovens e meninos Adorai ao nosso reventor Reis e sábios Grandes, pequeninos, haverás louvores Todos, todos, o governo Grande Salvador Grande, grande, todos, o governo É de convidador Eu vagava pela senda de horror Não pensando no amor do Salvador Eu vagava sem ter luz Longe do Senhor Jesus Mas liberto hoje Cantada de louvor Livestão A casa de Jesus Pela graça, irmão Liberto pela graça, irmão Ninguém interessa em nada, não Não vai crescer em nada, não Livestão Livestão Aleluia pela fé Livestão 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 Aleluia pela fé Livestão Olha aqui, ó Eu vagava pela senda de horror Mas agora quero andar com meu Senhor Quero ouvir a sua voz E segui-lo sempre a voz Graça seja dada ao nosso bom pastor Livestão Livestão Aleluia pela fé Quem está livre e canta, quem está livre e canta, quem está livre e brada, tem o nome de Jesus, amém? Glória a Deus, adorou-lhe-á, quem vai chamar a alulú-lhe-á, o pernitro, a alulú-lhe-á, quem pode dar uma salva de palmas, alulú-lhe-á! Eu salvo a mais uma vez para a paz de Jesus, amém? É motivo de muita alegria de estar na casa do nosso, é a casa, eu falo casa porque é o costume que eu tenho na casa do Senhor, né? Eu estou muito alegre com Deus porque Ele me salvou, libertou do pecado, aleluia! Eu era patamontos com 18 anos, mas papai do Senhor, eu aqui vivo, né? E eu, novo Senhor, com alegria, aleluia! Porque a palavra do Senhor nos diz, vinde a mim os que estão caçados e oprimidos Então, eu fui um desse, aleluia! E hoje me encontro na casa do Senhor, e hoje sou igreja de Cristo Porque Ele me chamou, porque a Bíblia diz que é muito chamado E o pouco é que escolhe Cristo Está entendendo? Foi eu, nossos irmãos aqui, que é a igreja de Cristo, escolheu Cristo hoje Aleluia! Quem não me conhece, eu sou baiano Eu morei em Salvador Ali no Pelourinho A fonte da droga A fonte da prostituição Mas Deus sabe Conhece o teu coração E Deus quer te salvar Quer fazer a mesma coisa que fez comigo Mas só depende de você, meu amigo Aleluia! Porque meu Deus é educado O diabo, Ele vem pra matar, roubar e destruir O diabo, Ele é mal educado, Ele é nojento Mas nosso Deus, Ele é educado Não é por força e nem por violência não, meu querido Está entendendo? Se você abrir o coração para Jesus Ele vai cearar com você Ele vai palestrar com você Mas só depende de você Ele pode dar uma salva de maluia! Aleluia! Aleluia! Vamos orar pelo pregador O pregador do Pedro Para dar a mensagem nessa noite, meu Aleluia! Glória a Deus! Eu queria pedir nessa noite O Benenrique Vem cá, o Benenrique Orar pelo pregador da noite Vem cá Glória a Deus! Vamos orar em nome de Jesus Senhor meu Deus e meu Pai Em tomar o teu servo nas tuas mãos Pai, que vem trazer a tua palavra Nessa noite, Pai querido Isso vem a falar, Pai Em nossos corações Isso vem a falar, Pai É o coração dos ouvintes, meu Deus Nessa noite, em nome do Senhor Jesus Que haja milagres Ou salvação Haja conversão de almas, Pai Nessa noite Em nome do Senhor Jesus, Pai Eu te peço E já te agradeço Em nome de Jesus Amém Salva de Pablloia! 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 Evangelho de Lucas 19 Capítulo 19 Capítulo 19 Verso de número 1 Aleluia! Aleluia! Quem achou, diga amém! Amém! Aleluia! Eu vou estar lendo Devido a algumas leituras Ser um pouco diferentes Eu peço os irmãos Que apenas acompanhem Que o título diz assim Isaqueu o publicano Que diz assim O verso 1 E tendo Jesus entrado em Jericó, já passando, verso 2, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicano, e era rico. Vamos pular agora para o verso 8, e levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que dou às pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho eu defrautado ou roubado de alguém, o restituirei quatro vezes, quadruplicado. Verso 9, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus, Deus é fiel, verdadeiro, justo, quero dizer uma coisa para a igreja, que esses que vieram no ônibus, aleluia, que Deus provou vocês essa noite e me provou também. Isso aqui tem uma coisa, você foi provado, mas você foi aprovado por Deus. Ei, você foi aprovado por Deus. Essa noite Deus provou, bastou e aprovou. Aleluia, sabe por quê? Deus te trouxe aqui com um propósito, Deus trouxe os salvos, eita meu Deus, para salvar aqueles que precisam de salvação, no barro vermelho, aleluia. Deus marcou um encontro, aleluia, aleluia, com esse povo esta noite, para salvar aqueles que precisam de ouvir a palavra do Senhor. E eu estava prestando atenção, aleluia, ouvindo a palavra, foi falado em Marcos 10, 46, aleluia, um homem que precisava de ajuda. Foi falado, aleluia, sobre o jovem rico, aleluia, porque o jovem também precisava de ajuda. No final, o varão louva, remove a minha pedra, ajuda-me, Senhor. Ei, Deus está falando que Deus está trazendo socorro, aleluia, para o povo, aleluia, deste município. Ei, Deus está trazendo salvação. Ei, a sua chegada aqui, povo de Deus, não foi à toa. Aleluia, Deus veio para trazer milagre, salvação, libertação e mostrar para você. Aleluia, que o tempo, aleluia, quem determina o tempo e a hora é ele. E quem determinou esse momento, foi o Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vou entrar na palavra. A Bíblia nos gelada sobre um homem chamado Zaqueu. A Bíblia destaca que Zaqueu, ele era chefe de publicano. Zaqueu, ele não era publicano, Zaqueu, ele era chefe. O que era publicano? Publicano era um homem, aleluia, que recebia a ordem, aleluia, para cobrar imposto. Zaqueu, ele dava a ordem para cobrar imposto. Mas sabe qual era o pecado de Zaqueu? Era que Zaqueu cobrava além do que ele devia. Aleluia, sabe qual era o problema de Zaqueu? Zaqueu confiava no que ele tinha. Aleluia, Zaqueu confiava. Aleluia, na ordem que ele dava, mas não confiava em Jesus. Deus está falando, aleluia, que tem Zaqueu nesse bairro, que está precisando de ajuda. Deus trouxe a igreja, aleluia, para dizer que há salvação. De Zaqueu nesse lugar. Sabe o que é Zaqueu? Zaqueu são pessoas, aleluia, que existem aqui nesse lugar, que está precisando, aleluia, de quem Jesus? Está precisando de quem Jesus trouxe o povo aqui nesse lugar para trazer a salvação. Zaqueu, ele acreditava na ordem que ele dava. Zaqueu, ele acreditava na riqueza que ele tinha. Mas tinha um porém na vida de Zaqueu. Zaqueu, ele não tinha alegria. Zaqueu, ele não era feliz. Zaqueu poderia ter a sua casa. Zaqueu poderia ter a sua família. Zaqueu poderia ter uma vida estabilizada. Mas do que adianta o povo do barro vermelho ter condição financeira, mas não ter paz quando debruçar sobre o tabiceiro? Zaqueu, ele está falando, Adarachuri, Andacanaraio, que tem pessoa nesse bairro, que tem condição financeira boa, está igual a Zaqueu, tem homens ao seu serviço, mas quando deita na sua cama não é feliz. Deus vem trazer alegria para a casa de pessoas aqui nesse lugar. E se for necessário, Deus desligar a televisão, desligar a rádio, para que a palavra entre, assim vai acontecer. Porque a palavra, ela não para. Por causa de coisa terrena, o som pode parar, mas a palavra vai continuar sendo pregada. Porque quem trouxe o povo aqui foi Jesus e ele garante. Zaqueu, ele confiava em tudo que ele tinha. Zaqueu, ele não era feliz. Mas o que me chama a atenção, que Zaqueu, ele era de Jericó. E aonde que Jesus entra? Jesus vai entrar dentro de Jericó. Jesus vai salvar um pecador dentro da sua casa, dentro da sua terra. Ei, aonde Zaqueu mandava? Aonde ele comprava imposto? Ei, aonde ele botava a ordem? É aonde aqueles que viram ele como pecador vão ter que ver ele como salvo. Ei, você que está na tua casa, estão te vendo como perdido, mas Jesus te olha como escolhido dele, porque não parou. Ei, a tua história não acabou. É só você fazer como Zaqueu, porque a Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele vai fazer o que o povo desse município precisa fazer. Zaqueu, ele vai sair de dentro da tua casa e vai diretamente ter o encontro com Jesus. Quando chega o conhecimento de Zaqueu, que Jesus vinha para Jericó, sabe o que que Zaqueu faz? Zaqueu, larga a sua riqueza. Zaqueu, larga a sua esposa. Zaqueu, larga a tua casa. E vai diretamente ver onde estava Jesus. Ei, a Bíblia destaca. Sabe o que que Zaqueu queria? Zaqueu queria simplesmente ver Jesus. Zaqueu, a Bíblia destaca que Zaqueu queria ver Jesus. Mas aquele que olha para o homem, para a mulher de Deus e para Jesus uma vez, ele não consegue largar. Ele quer se aproximar mais e mais. Sabe o que Deus está falando aqui? Que eu e você só me espelho. Quem olha para mim e olha para você, Ei, vai querer servir o mesmo Jesus. Vai querer ter a mesma intimidade. Ei, vai querer se aproximar de Deus. Porque vós sois sal da terra e luz do mundo. Ei, eita meu Deus. O que há em você não tem como ser escondido. Aleluia, glória a Deus. Zaqueu, ele vai querer ver Jesus. Só que o plano de Deus para a vida de Zaqueu era além do que ele pensava e imaginava. O plano de Jesus para o povo dessa terra, aleluia, O povo desse bairro é muito além do que eles imaginam. Eita meu Deus. O povo pode estar sofrendo dentro de casa, sendo perseguido. Sabe o que Jesus faz? Eita meu Deus. Se o povo não vem até ele, Jesus vai ao encontro deles para mostrar que ele é Deus. Através de quê? Através do louvor que você louvou. Através da palavra que você falou. Ei, através do glória que você dá. Ei, principado e potestade. São obrigados a sair de dentro das casas. Porque pai, ou é a autoridade que está sobre a tua vida. A Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele vai para ver Jesus. Mas a Bíblia diz que a primeira coisa que Zaqueu faz quando ele vai ver Jesus, ele se depara com uma multidão. Eu vou abrir um parêntese aqui. Sabe por que muitos não chegaram aqui nesse lugar? Porque olhou para a chuva. Foi uma multidão. Foi uma barreira. Deus quebrou a barreira. Está na hora deles virem agora. Porque a barreira já foi jogada por terra. Porque a Bíblia vai dizer que Zaqueu... Sabe o que que Zaqueu faz quando ele olha a multidão? Ele desvia da multidão e sobe numa árvore. Numa figueira. Como destaca na Bíblia. A Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele sobe. Jesus vinha. Aonde Jesus estava, havia a multidão. Mas no meio da multidão, Deus chama os escolhidos dele. No meio da multidão, também tem chamado. No meio da multidão, também tem pessoas escolhidas. Eu não sei quantos habitantes habitam aqui. Aleluia, nesse bairro. Mas no meio desse bairro, tem pessoas escolhidas por Deus. É por isso que Deus traz a igreja. É por isso que Deus traz. Aleluia, o povo escolhido, o povo salvo, para buscar aqueles que ainda não têm salvação. E a Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele sobe naquela árvore. Mas o que me chama a atenção, que Zaqueu, ele era um homem de pequena estatura. Ele era rico. Sabe por que Zaqueu, ele não entra na multidão? Porque aquela multidão que Zaqueu se depara, era a multidão que ele roubava. Era a multidão que ele defratava. Era a multidão que ele mandava aqueles homens que recebiam a ordem por ele, os publicando, roubar. Então, Zaqueu não entra naquela multidão. Primeiro, porque ele deveria ter medo, vergonha. Segundo, porque ele não teve coragem. Mas a Bíblia vai dizer que ele sobe numa árvore. Sabe por que ele sobe na árvore? Porque na árvore ele poderia ver. A árvore ultrapassava a altura da multidão. Muitos não saem de dentro de casa, pastor, porque têm medo. Aí ficam do alto ouvindo a palavra, mas Deus está visitando lá. Deus está visitando vidas essa noite. Deus está entrando dentro de lares. Deus está desfazendo obras, aleluia, que foram feitas em prol da família, através da mim e da tua vida, pelo clamor que nós levantamos. Quando o pastor fala louva, clama, é porque Deus está falando que é necessário o povo de Deus clamar para aqueles que estão presos, cativos, oprimidos. Sejam soltos, aleluia, e sejam livres. A Bíblia diz que Zaqueu sobe. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus vem com a multidão, Jesus olha para o alto onde Zaqueu estava e diz assim, desce depressa, porque hoje me convém entrar em sua casa. Zaqueu, desce depressa. Barro Vermelho, desce depressa, porque hoje me convém entrar em sua casa. Por que Jesus chama Zaqueu? Porque Jesus conhecia Zaqueu. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Jesus não joga na cara de Zaqueu que ele era ladrão. Jesus não fala que ele roubava. Jesus não fala que ele era pecador. Simplesmente Jesus diz, Zaqueu, desce porque me convém entrar em sua casa. Sabe o que eu aprendo com isso? Jesus estava dizendo, Zaqueu, desce daí, porque mesmo estou sendo pecador, ei, aonde eu entro o pecado sai, aonde eu entro a história muda. Jesus não estava olhando para o pecado de Zaqueu, mas Jesus estava olhando para a vontade de Zaqueu, de conhecer Jesus. Tem pessoas nesse bairro que tem vontade de se aproximar de Jesus. Tem vontade de conhecer Jesus. Não se aproxima porque tem medo, vergonha. Pelo que, meu Deus, por tudo que já fez. Mas eu tenho uma palavra para você que está ouvindo. Jesus disse como foi falado aqui. Vinde a mim, tu está cansado, está sobrecarregado, está como Zaqueu. Ei, vem, vem, vem. Por que Jesus não vai te lançar fora? Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus chama Zaqueu, Jesus vem com... Ah, meu Deus. Jesus chama ele. Zaqueu vem com alegria. Espera aí. Zaqueu não tinha alegria. Mas quando ele vê Jesus, ele passa a ter o quê? Alegria. Ele passa a ter felicidade. Eu posso conjecturar e imaginar Zaqueu. Zaqueu descendo daquela árvore depressa. Mas espera aí. Zaqueu desce e vai ao encontro de Jesus. Mas no momento, Eita, meu Deus. O chamado era tão forte que ele não olha nem para a multidão que ele desviou. O chamado na vida de Zaqueu era tão forte que ele não olha nem para a barreira que ele fugiu, que ele desviou. Ele vai simplesmente ter um encontro com Jesus. Toda vez que um pecador se encontra de Jesus com o mestre, sempre tem um levante. Sempre tem uma perseguição. Entenda isso. Servir a Jesus não é fácil. Servir a Jesus vale a pena porque nós vamos para o Senhor. Mas enquanto eu e você estivermos aqui na terra, nós vamos passar luta, vamos passar, aleluia, dificuldade. Ei, mas maior é aquele que está comigo e contigo do que tudo aquilo que está no mundo. Sabe por que Jesus está mandando eu falar isso aqui? Porque tem pessoas nesse bairro que não vêm para Jesus. Porque tem medo de luta, medo de prova, medo, aleluia, de se apegar a Jesus e se desviar de novo. Ei, mas do jeito que Jesus vai te chamar você não vai olhar para a luta nem para a diversidade nem para a etra, meu Deus, nem para a perseguição porque, aleluia, Deus vai te revestir lá em Efésios 6.10 com as armaduras dele. Aleluia, e você nunca mais vai se desviar. Medo. O que prende o pecador no mundo é medo ele se sente preso de tal forma que ele não consegue mais retornar para Jesus. Mas com o Zaqueu o negócio foi diferente porque o chamado de Jesus ninguém consegue rejeitar. Quando ele chama uma pessoa foi falado aqui aleluia meu Deus sobre Jonas a Bíblia diz que Deus chama Jonas manda Jonas pregar em Nínive para onde que Jonas vai? Vai para Tarsis Deus aberta Jonas e Jonas vai para onde? Em Nínive chamado de Deus não tem como correr ei Deus está falando para o povo desse bairro pera meu Deus chamado de Deus não tem como correr porque quando ele chama ei eu vou ter que ouvir e obedecer e Jesus está te chamando essa noite aleluia povo do barro vermelho aleluia Jesus chegou aqui com salvação aleluia no entanto aleluia que o inimigo fez de tudo para tentar prender essas pessoas dentro do lar mas o chamado é tão forte que eles estão ouvindo uma palavra lá e estão sentindo um seio de servir a esse Jesus que eu e você servimos estão sentindo um seio de se achegar a Jesus e eu creio que a partir desse momento essa barreira foi quebrada e a salvação entra dentro dos lares esta noite mas a Bíblia vai dizer que Zaqueu ele se apresenta perante Jesus ele se apresenta mas a Bíblia vai destacar que quando Zaqueu chega perante Jesus que Jesus chama ele a Bíblia vai dizer que aquela multidão que Zaqueu desvia o que ele tinha medo que acontecia disseram assim ué como é que Jesus vai entrar na casa de um homem pecador entenda uma coisa levantaram calúnia mas não poderam botar a mão nele para matar ele sabe por quê? porque Zaqueu a partir daquele momento ele estava guardado por Jesus sabe o que eu estou querendo dizer? podem até liberar a palavra contra a tua vida mas o salmo 91 diz pastor que aquele que habita no esconderes do altíssimo ele é guardado e por quem? por Jesus Zaqueu estava sendo guardado por quê? porque ele saiu da tua casa porque ele desceu da árvore e teve encontro com Jesus e a Bíblia vai dizer que aqueles que questionavam Zaqueu batiam boca a Bíblia diz que Zaqueu no mesmo momento Zaqueu ele se arrepende de tudo que ele havia feito se tem uma coisa que Jesus gosta é de arrependimento se tem uma coisa que Jesus gosta é quando um pecador se arrepende se tem uma coisa que chama a atenção de Jesus é quando um pecador se arrepende de dentro para fora e não é de fora para dentro de lábio mas é quando é de dentro quando vem do coração quando vem da alma e o arrependimento de Zaqueu começa eita meu Deus dentro de casa quando ele sai de dentro da tua casa eita está falando com pessoa dentro de casa ei ei o arrependimento de Zaqueu começa onde? quando ele resolve sair de dentro de casa tomar uma atitude e ir até o mestre a Bíblia vai dizer que aqueles que questionavam Zaqueu tiveram que ouvir algo da boca de Zaqueu foi lida aqui a palavra que aquele que confessar perante os homens eu também confessarei perante o pai sabe o que que Zaqueu faz perante uma acusação? de repente se fosse outra pessoa que não estivesse ligada poderia perder o foco de Jesus porque Zaqueu ele é acusado perante todo mundo sabe o que que Zaqueu faz? peraí resolva agora da metade da minha herança para os pobres Zaqueu era o que? era rico ele diz assim eu resolvo da metade da minha herança e ele aponta para a multidão creio eu e diz assim ó Senhor Jesus se eu roubei de alguém eu vou devolver quadruplicadamente quatro vezes mais eita meu Deus sabe o que que Zaqueu estava dizendo? eu conheci um teto meu Deus algo que é maior do que o meu dinheiro algo que é maior do que a minha riqueza algo que é maior do que o meu pecado algo que é maior do que esses que me acusam que é Jesus ei nós servimos o maior ei nós servimos o maior Jesus está te chamando em pouco do barro vermelho para servir o maior que é Jesus Zaqueu reconhece que ele conheceu o maior do que a riqueza sabe o que que Jesus diz pra ele? quando Zaqueu toma essa atitude Jesus diz assim hoje houve salvação nesta casa mas Jesus diz assim também este é filho de Abraão em Gálatas 3 aleluia verso de número 8 sabe o que que diz verso de número 7 sabe o que que diz? todo aquele que é filho na fé da fé é filho de Abraão sabe o que que Jesus viu? aleluia na vida de Zaqueu fé hein crente pode chover pode cair canivete não perca a tua fé de pregar o evangelho igreja não perca a tua fé pastor nunca desista permaneça porque Deus me disse que esse ministério é aprovado esse ministério foi aprovado e aprovado por Deus pra ganhar essas vidas que estão precisando pra ganhar essas vidas que estão precisando e hoje tem salvação nesse lugar em nome de Jesus porque a semente tá sendo plantada sabe o que eu entendo? Jesus ele não chama ninguém a tua foi falado aqui pelas crianças né? preguiçoso e aqui não tem homem e mulher preguiçosa aleluia aqui tem homem e mulher corajoso porque saiu do rio e veio pra cá com a fé crendo que Jesus pode operar milagre quando eu vi pastor orando pra chuva parar eu falei nós temos que ter fé pensei essa é a verdadeira fé e pra Jesus e meu Deus e foi o que Jesus viu em Zaqueu fé pra se achegar a ele e saber que não ia ser morto Zaqueu devolve tudo que não era dele mas a Bíblia diz que Jesus diz o que pra ele houve salvação a esta casa não houve salvação só na vida de Zaqueu eu creio eu que dentro da casa de Zaqueu toda a sua família aquele que aquieta meu Deus se Zaqueu não dormia Zaqueu a partir daquele momento ele ia poder repousar a sua cabeça se Zaqueu tinha empregado os que roubavam ele teria que dizer ei a partir de hoje nós não vamos roubar mais porque eu não confio mais nesse dinheiro eu confio em Jesus poeta meu Deus porque hoje eu sou lavado pelo sangue do cordeiro ei eu fui lavado por Jesus Zaqueu poderia dizer depois daquele dia quando perguntarem a ele o que houve contigo Jesus passou em Jericó e me libertou Jesus entrou aqui passou e me libertou e o povo dessa reta meu Deus do barro vermelho vai poder dizer após esse dia Jesus entrou aqui no nosso bairro e mudou a minha história mas basta vocês querer ei povo basta você sair da tua casa vim aqui aceitar o Senhor Jesus se tu dobrar o teu joelho aí nós vamos orar e creio que o Cristo não vai receber ei creia que a salvação chegou na tua casa aleluia e Zaqueu foi salvo pela sua atitude pela sua fé duas atitudes Zaqueu tomou importantes sair da tua casa aleluia confessar o seu pecado eita meu Deus que marcou a sua história e aí Jesus entrou e fez o milagre na vida de Zaqueu aleluia sabe o que me chama a atenção o que Zaqueu precisava os seus servos não poderiam fazer o que Zaqueu precisava o dinheiro não poderia trazer o que Zaqueu precisava aqueles que rodeavam ele não poderiam fazer por ele só quem poderia mudar a história de Zaqueu era igreja era barro vermelho só quem pode mudar só Jesus Cristo bate palma pra Jesus eu vou encerrar a palavra porque foi até aqui que Jesus mandou dizer eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus amém como Zaqueu como Zaqueu teve como o jovem disse aleluia adentrou aquela multidão subiu naquela árvore aleluia e aceitou Jesus como salvador amém quem vai vir aqui na frente irmão e tomar essa atitude que Zaqueu tomou né às vezes fica preocupado não vou lá não vai todo mundo me olhar a Bíblia diz aquele me confessar diante dos homens eu confessarei diante do meu pai que está nos céus aquele que me negar diante dos homens eu negarei diante do meu pai que está nos céus quem é o corajoso que vai vir aqui na frente quem está com uma enfermidade que o médico falou pra você que não tem cura vem aqui na frente irmão vem calar a bacia cantar a lavanha vem aqui que ele vai te curar nessa noite ele vai pôr a mão sobre você e ele vai te curar não tem espetáculo não a coisa é simples a Bíblia diz que aquela mulher tinha um fruto de sangue aleluia ela viu Jesus passar e ela falou se eu tocar nesse homem eu serei empolhada não tem espelho aqui não aleluia quer ser da Jesus com o Salvador? olha aqui a primeira pra lá olha a primeira pra lá aleluia aleluia olha aí irmão quem mais? quem mais irmãos? aleluia quem é Jesus com o Salvador? quem mais? quem é Jesus com o Salvador? glória a Deus qual é o seu nome irmão? qual é o seu nome? irmã Ana Cláudia a partir de hoje o seu nome vai ser escrito no livro da vida tá irmão? eu vou morar aqui agora no mesmo instante o seu nome vai ser no livro da vida a Bíblia diz que tem festa no céu agora Jesus está festejando com os anjos os anjos estão festejando lá no céu aleluia 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 quem mais alguém? Deus poderoso quer ser o seu nome Salvador? mais ninguém? vou orar a irmã aqui aleluia aleluia levanta a mão irmã Ana aleluia repete comigo essas palavras assim Senhor Jesus a partir de hoje eu te aceito eu te aceito como um único salva a Deus da minha alma Senhor faz uma obra na minha vida através de mim e através de mim na minha vida Senhor escreve meu nome no livro da vida para que naquele grande dia venha ser achado venha ser achado amém amém vamos orar a palavra Senhor Deus meu Pai amado Pai querido amado Pai Santo Deus em nome do teu filho amado Senhor olha aqui essa mulher que veio aqui na frente meu Deus não teve vergonha meu Deus foi uma corajosa meu Deus como foi isso aqui aleluia salva a Deus teve aquela coragem meu Deus aleluia de ir até ti e a salva a outra vez na mesma coragem meu Deus aleluia está aqui te aceitando como Salvador sabemos que em festa no céu te agradecemos pela vida dela meu Deus meu Pai a eternidade da vida dela Senhor salva uma coisa aleluia salva uma doença em nome de Jesus vai decretar a vitória dela a cura dela em nome de Jesus Cristo amém e amém amém quem pode uma salva de palmas aleluia se ninguém tem mais Jesus irmão quem que é a cura divina glória a Deus aleluia glória a Deus já foi no médico médico já falou que não tem mais jeito já foi em tudo que é lugar já foi na reza e não tem jeito vem aqui que vai ter jeito glória a Deus aleluia glória a Deus quem é glória a Deus aleluia a Deus glória 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 a Deus tá doendo a saculana agora? a saculana não é onde? ela é torta tava doendo ali? tá doendo porque eu fiquei sentadinho trabalhando mas tá doendo ainda agora? só quando eu fico sentada me torna agora parou de doer? mas tava doendo o seu filho pra cá? tava doendo também? glória a Deus tá doendo agora? não, tá doendo agora não a saculana de lá pra cá tava doendo a bíblia diz que imporou a mão sobre os enfermos escuro olha aqui glória a Deus glória a Deus aleluia não orelha não irmão glória a Deus e calava assim cantava oh yes ah meu Deus vem aqui irmão tá chorando aqui irmão eu tô sentindo a pedida muito grande nesse lugar irmão meu Deus tá vendo aqui? é por isso que eu peguei a mão dela ninguém ficou ligado aquela mulher foi curada do fluxo de sangue que ela tocou em Jesus só que qualquer um pode ter a unção de Deus irmão qualquer um de nós a bíblia diz que nós fazemos obras maiores que o próprio Jesus Cristo isso aqui não é uma de pastor não obreiro novo convertido tiver fé e tiver na ligação com Deus faz aleluia amém? tá vendo? a bíblia diz tudo é por aquilo que crê aleluia e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão não precisa orar pra curar não amém? em nome de Jesus vamos orar pra agradecer a Deus aleluia vamos pôr a mão pra cá aleluia tem mais alguém que tem alguma enfermidade irmão? tem mais alguém que tem alguma enfermidade quer vir aqui na frente? alguém que envia o HIV aí irmão? quer vir aqui na frente? quer segurar? câncer? aleluia tem mais? é irmão Deus cura coluna isso é o mínimo Deus cura HIV aleluia mas vamos agradecer a Deus que veio ela e Deus fez ela tá chorando aqui a irmã agradeceram a Deus então vamos orar irmãos aleluia agradecer a Deus aleluia por essa cura divina amém? amantíssimo Deus eterno Pai Pai do nosso Senhor salvo Jesus Cristo em nome do teu filho amado Senhor olha aqui essa irmã que vem aqui na frente na fé ela estava ali cheia de dor de coluna meu Deus aleluia chegou aqui meu Deus aleluia tu tocaste na coluna dela antes do abençoar da vida dela antes do abençoar esse corpo meu Deus aleluia tira pelo mal ajuda do mal no corpo dela alguma doença aleluia alguma enfermidade oculta também que não seja a coluna meu Deus aleluia tu vai curando se calava se cantar aleluia olha irmão só vai descer aqui aleluia 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 O coração quebrantado, o coração rasgado, bebê A tua palavra de um rasgar em vossos corações Não vossas vestiduras, não essa vala com as mãos Abençoe a vida dela, abençoe a família dela O ministério dela, te agradecemos por tudo o Senhor E que todo mal na vida dela, macumaria, feitiçaria Todo do inferno, sai e não volta nunca mais Aleluia, meu Deus, eu te agradeço pela vida dos irmãos Senhor, nesta noite, em nome é o Pai, abençoe esses irmãos Senhor, entro com eles, ó Pai, os filhos entrando Amém, aleluia É a sua filha, Senhor, é a sua filha É, tu viu? Mãe recebeu a vitória, né? Agora, a senhora é evangélica, né? Vai pra igreja, Senhor Vai pra igreja e com o testemunho Que Jesus fez a sua vida, amém? Aleluia E tem alguém aqui, irmão, que aproximou Jesus? Né? Vai na igreja, irmão, é? Ali, ali, ó A igreja é pentecostal ali, né? Aleluia É a igreja do irmão, né? Em nome de Jesus, vai lá, né? Assiste Jesus como salvador Amém? Faça uma aliança com Deus, amém? Glória a Deus Mais alguém? Mais ninguém? Aleluia Glória a Deus, né? Glória a Deus Oi Vamos orar Aleluia Aleluia Vamos orar, botar a mão no varão Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Volgou a Deus Aleluia 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 Senhor do Pai Palavado Plata da inflamação Abençoa a vida dele Estava aqui, meu Deus, ouvindo o conto O Mestre Savarão que está do lado dele Abençoa esse casal Abençoa esse veículo também Livra de todo mal, Senhor Abençoa, a tua palavra diz Arão, o inferno, os alunos e os enfermos E os curarão, queima toda a enfermidade Queima, meu Deus, aleluia Todo mal na vida, toda a informação Nessa operação Eu lhe peço, em nome de Cristo, amém E amém, amém E pode dar uma salva de tal, aleluia Glória, glória a Deus Glória, glória a Deus Você quer? Levanta a mão direita assim, ó Aqui, ó Aleluia, Senhor Jesus Aleluia, Senhor Jesus Aleluia, Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia, Glória a Deus Aleluia, Glória a Deus Aleluia, Glória a Deus Senhor, meu Deus, meu Pai Palma do Pai, querido Palma do Pai Santo A questão, meu Deus Aleluia Que te aceitou Como o único que tem Salvador Abençoa a vida dele Abençoa a sua família Toma tudo a tua irmã Meu Deus, Senhor Amém 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 Aleluia Recebeu a cura Para receber o menor Que foi Jesus com Salvador É uma cura bom É, pastor Melhor é Jesus Aleluia Amém Mais alguém, irmãos? Mais ninguém? Vamos terminar o trabalho Amém Em nome de Jesus Cristo Vamos terminar o trabalho Mais ninguém Aleluia Glória a Deus Nós vamos orar Pelo termo do culto Em nome de Jesus Cristo Amém Eu queria deixar A Diaconisa Márcia Para orar pelo termo E depois o dar De sua postura Aleluia Aleluia Vamos orar Senhor, meu Deus Meu Pai Deus amado Deus querido Muito obrigada Meu Senhor Pai querido Por essa noite Meu Deus Na tua presença Aqui nessa cidade Meu Senhor Nesse distrito Meu Senhor Do vermelho Meu Senhor Muito obrigada Por tudo Senhor Por esses milagres Por essas maravilhas Senhor A qual só tu pode operar Senhor Muito obrigada Senhor Continua trabalhando Senhor Em cada coração Senhor De cada morador Desta cidade Senhor Eu creio Senhor Que nós retornaremos A este lugar Senhor Prepara tudo Senhor Prepara nossa viagem Nosso retorno Para o Rio de Janeiro Senhor Toma aquele ônibus Senhor Mais uma vez Que venha ser dirigido Pelo teu servo Guiado por ti Senhor Toma tudo em tuas mãos Muito obrigada Senhor Em nome de Jesus Amém Jesus é fiel Aleluia Glória a Deus É Senhor Deus Amém 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 Amém